Guia e intérprete para pessoas com surdo-cegueira, Fernanda, graduada em letras e ensinos, mestre em educação, URGS, doutorando em educação especial, UFSCar. Olá pessoal, eu sou a Fernanda, vocês já me conhecem aqui do canal, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos profissionais que atua na área da surdo-cegueira. Então, hoje eu vim falar sobre quem é o intérprete, o guia-intérprete e o que ele faz, certo? Então, eu vou estar apresentando alguns slides, mas eu vou fazer a leitura do que tiver escrito em cada slide, tá? Então, a gente vai começar com a classificação da surdo-cegueira, embora a gente já tenha um vídeo sobre isso, eu só vou retomar porque é importante a gente lembrar isso para pensar nas formas de comunicação, tá? Então, a gente tem a pessoa com surdo-cegueira sem resíduos, nada de visão e nada de audição, nós temos a pessoa com baixa visão e surdez, nós temos a pessoa com cegueira e deficiência auditiva, e nós temos uma pessoa com baixa visão e deficiência auditiva, tá? Em cada uma dessas classificações, a pessoa pode ou não ter outra deficiência associada e mesmo assim ser considerada uma pessoa com surdo-cegueira e não deficiência múltipla. Então, a gente tem a congênita e adquirida, né, que a gente já conversou, aqui a gente vai focar na surdo-cegueira adquirida, né, que é quando a pessoa adquire a surdo-cegueira ao longo da sua vida, e o profissional que atende, né, a pessoa com surdo-cegueira adquirida é o guia-intérprete, certo? Quem é, então, o guia-intérprete? Ele é um profissional responsável por fazer elo entre a pessoa com surdo-cegueira adquirida e o seu ambiente, né, então ele faz essa relação entre o espaço e a pessoa, ele se torna olhos, ouvidos e a boca da pessoa com surdo-cegueira e, consequentemente, precisa ser uma pessoa de confiança e ética, né? Quais são as atribuições, então, do guia-intérprete? Ele tem que entender a mensagem e interpretá-la a pessoa com surdo-cegueira, usando a forma de comunicação mais apropriada, então a interpretação. Ele precisa fazer a tradução das mensagens para as pessoas em geral, então, no caso, a tradução, né? Ele descreve o ambiente, pessoas e ações em torno, dando detalhes sem interferir, né, e as reações dessas pessoas. Então, ele faz a audiodescrição e ele auxilia no deslocamento, então ele atua como guia. Vejam que o guia-intérprete tem quatro ações principais que dependem dele. Algumas das formas de comunicação a gente já havia conversado em outros momentos, né? Então, a gente tem libras em campo reduzido, né, aquela língua de sinais que ela é feita bem próxima ao rosto, né? Então, para que a pessoa foque no rosto de quem está sinalizando e consiga pegar os sinais. A gente tem a libras tátil, né? Então, a mão que se mexe embaixo é a mão do guia, né? A mão em cima é do surdo-cego. Nós temos o alfabeto manual tátil, né? Então, por exemplo, casa, né? Eu pegaria, eu escreveria a palavra casa com as letras do alfabeto, né? Então, C-A-S-A fazendo o datilológico do alfabeto de libras na mão do surdo-cego. Eu tenho o braile tátil, então, a gente representa a máquina Perkins, né? A gente sabe que a máquina Perkins, ela tem seis espaços onde você aperta e vai formando as letrinhas do braile. Então, por exemplo, eu, surdo-cego, ficaria com a minha mão baixada, né, aqui embaixo. E o guia colocaria por cima e faria o movimento da máquina Perkins para que o guia, o surdo-cego, compreendesse o que está sendo escrito, né? O braile nos dedos, então, a gente pega esses dois dedos, né? Os dois primeiros dedos e fazemos de conta que é uma cela braile, né? Então, por exemplo, eu tenho os pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu iria escrever cada letra organizando os pontos. Então, por exemplo, o casa, né? Eu faria o ponto um e o ponto quatro, o A, o ponto um e assim sucessivamente até fazer toda a palavra, certo? O tadoma, né, que são esses três dedos, normalmente a gente coloca, a gente não, né? A pessoa com surdo-cegueira coloca no queixo, mas tem algumas variações, né? Podendo colocar mais na frente da boca, mais embaixo no pescoço, tudo depende do surdo-cego. Nós temos a fala ampliada, né? Então, o guia reproduz o que está sendo escutado bem próximo ao ouvido do surdo-cego. Nós temos a escrita na palma da mão, né? Então, a mão, a gente usa os cinco dedos como sendo as vogais, né? Então, A, E, I, O, U. E aqui a gente escreve o restante. Então, por exemplo, o casa, né? C, A, S, A. Espaço. Errei. Apaga. Tá? Então, vamos fazendo a construção da palavra. Nós temos as pranchas alfabéticas em braile. Então, seria uma prancha onde tem todas as letrinhas em braile, né? Você vai segurando o dedo do surdo-cego e vai posicionando aonde você quer que ele compreenda o que você quer dizer. Tanto em braile quanto em português, né? Com as letras do alfabeto em tinta normal, a gente consegue fazer isso também. Temos os meios técnicos com saída em braile, né? Que são as chamadas linhas braile, que elas podem ser acopladas no telefone, no computador, em diferentes espaços. E nós temos a comunicação social áptica, que ela é utilizada juntamente com outras formas de comunicação, certo? O que o guia-intérprete tem que fazer? Ele faz a descrição de objetos, de ambientes, de pessoas e de refeições, né? Então, são as principais coisas pensando na situação de descrever. O guia-intérprete também vai trabalhar com a questão de orientação e mobilidade, né? Então, o que quer dizer orientação? Se refere a saber onde está e para onde quer ir, assim como saber como pode chegar até o lugar. Isso é orientação. Mobilidade. Se refere a se movimentar nos ambientes de forma segura e eficaz, né? Então, para que o surdo-cego consiga se locomover dentro do seu espaço, num espaço fechado, dentro de um espaço na rua mesmo, que com o seu guia, mas consiga usar a sua bengala e se movimentar por outros espaços, né? E a formação desse profissional, então, quem que oferece, né? Hoje ainda não tem uma formação acadêmica, né? Então, não temos um curso, uma graduação, uma pós-graduação. Dentro da classificação de funções, né? Ele está no cadastro de ocupações na classe dos intérpretes. Então, ele ainda não se constitui no Brasil inteiro, né? Como uma profissão, o guia-intérprete. E hoje, quem tem oferecido formações na área é o Grupo Brasil, certo? Então, o Grupo Brasil tem oferecido as formações para guia-intérprete, pensando em todas as formas de comunicação que eu apresentei. Porque a maioria das pessoas pensa que trabalhar com o surdo-cego é apenas saber libras. E está errado, né? A gente tem muito surdo-cego que usa outras formas de comunicação para além da língua de sinais. Então, não adianta eu saber uma forma e dizer que eu sou profissional, né? Eu preciso conhecer todas elas. Porque hoje eu posso estar com alguém que usa libras em campo reduzido. Amanhã eu posso estar com alguém que usa tadoma. Amanhã com alguém que usa fala ampliada. E eu preciso dominar todas essas técnicas. E onde, então, eu posso atuar? Em diferentes situações, né? Desde a área acadêmica, na área jurídica, hospitalar. O guia-intérprete, ele atua em todos os espaços. Por exemplo, para ir a um teatro, ir a um cinema, uma sessão de dança. Qualquer situação, o surdo-cego necessita, né? Do guia-intérprete, vá junto. Então, é uma função que tem uma aplicabilidade muito grande, se a gente for pensar. O mercado de trabalho é muito grande. Embora ainda não seja totalmente reconhecido como profissão, né? Mas a gente tem trabalhado bastante. Eu sou guia-intérprete, né? Sou pesquisadora na área. E sempre recomendo que as pessoas que tenham interesse em conhecer, em atuar como guia, que procurem uma formação, né? E que possam se qualificar cada vez mais. Tá certo, pessoal? Até mais. A gente fica... Daqui uns dias vamos ter outros vídeos, tá bem? Créditos. Tradução em Libras, por Priscila Travassos. Legenda em Português, por Miriam Freitas. Legenda em Inglês, por Emanuele Valente. Revisão da Legenda, por Paulo Mota. Dublagem em Inglês, por Ana Carolina Toledo. Edição, por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.